Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula, vamos começar a nossa tarde de estudos com a disciplina de português. E nós vamos hoje aprender a usar o SC e o SCdilha, porque existem palavras que possuem esse dígrafo, como a palavra piscina. E a gente pensa que não, né? A gente pensa que é só o P, I e o C. E não é. É P, I, S, C. E nós vamos descobrir quando é que nós usamos o C e quando é que nós usamos o C, Cedilha. Oi? É tipo o professor, ainda não é pra muito ruim. Sai, meu amor, e entra de novo. Estão me escutando bem os outros alunos? Sim, 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 sim. Vamos lá, então. Vamos acompanhar aqui, tá? Pra gente ver se vai dar certo o estudo de hoje. Vamos lá, gente. Nós vamos aprender a usar, nós vamos aprender a escrever corretamente. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Quando a gente fala em ortografia, ó, como tem aqui, é a escrita correta das palavras. Então, hoje, nós vamos aprender a escrever corretamente com S, ó, o S e o C, ou com S e o C, a Cedilhada, né? E o C, Cedilha. Nós vamos aprender quais palavras usam o C e quais palavras vão usar o C com Cedilha. Vamos lá, deixa eu fechar aqui pra gente continuar. Então, toda vez que se falar em ortografia, nós estamos falando em escrita correta das palavras. Gente, a Tia vai pegar o lapisinho de novo e eu quero que vocês prestem atenção. Esse assunto é fácil, mas precisa prestar atenção, tá bom? Ó, nós usamos o S e o C, sem o C Cedilha, sem o Cedilha, né? Antes de vogais. Deixa eu diminuir aqui. Antes das vogais. É ou I. Por exemplo, a palavra piscina, ó, tá vendo aqui o S e o C? Esse C não tem Cedilha porque ele está antes do I, tá? Então, se o C, ele vinha antes do I ou antes do E, nós não usamos o Cedilha, tá? Em nenhuma palavra que o C vinha antes do I ou antes do E, não vai usar Cedilha. Aqui de novo, ó, nós temos o C aqui, ele está sem o Cedilha porque ele veio antes do I de novo, tá vendo? E aqui nós temos o outro C, ó, ele está sem o Cedilha porque ele veio antes da letrinha E. Então, vamos lembrar. Se uma palavra, se o C, ela vinha antes da letrinha E ou da letrinha I, o C não vai precisar usar o Cedilha para ter som de S, tá bom? Como, por exemplo, nessas palavras que a Kira marcou. Piscina, disciplina, descer. E nós usamos aqui, olha, meus amores, vou até mudar de cor, deixa eu até mudar de cor. Vou botar vermelho, para ficar diferente. Nós usamos aqui, ó. Nós usamos o Cedilha sempre que o C, ele vinha antes do A ou do O. Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu até colocar de novo porque não quer escrever mais. Pronto. Aqui, ó. Sempre que vinha antes do A ou do O, nós vamos usar a Cedilha, esse negocinho aqui que fica embaixo do C, que deixa o C com som de S. Como, por exemplo, ó. Desço, note que o C, ele veio antes do O. Sempre que o C vinha antes da letrinha O ou da letrinha A, vai precisar usar a Cedilha, tá? Então, quando é que eu não uso Cedilha? Eu não uso Cedilha se o C vinha antes da letrinha E ou da letrinha I. E quando é que eu uso Cedilha, tia Larissa? Eu uso Cedilha, ó, como a tia tá circulando agora. Eu uso Cedilha sempre que o C vinha antes da letrinha O ou antes da letrinha A, tá? Não é difícil. Revisando. Eu não uso Cedilha se o C vinha antes da letrinha E ou letrinha I. Mas eu uso Cedilha se o C vinha antes da letrinha A ou da letrinha O. Vamos agora pra entender melhor. A gente vai dar uma treinadazinha pra entender melhor. Deixa eu passar aqui. Pronto. Vamos lá. Todas essas palavras, meus amores. Deixa eu abrir aqui pra eu tia ver vocês. Todas essas palavras, meus amores, elas são escritas. Deixa eu colocar aqui. Elas são escritas ou com SC ou com S Cedilha. Vocês vão me dizer, tia, é SC. Tia, é SC Cedilha. Lembrando que eu uso Cedilha somente se vinha antes da letrinha A ou da letrinha O. Se vinha antes da letrinha E ou letrinha I, eu não preciso usar o Cedilha. Natália, me ajuda nessa palavra. Essa palavra aqui é nascer. Você vai usar o SC ou SC Cedilha? Note que vem antes do E. Se vem antes do E, eu preciso ou não preciso usar o Cedilha? SC. SC. Porque se vinha antes do E, eu não preciso usar o Cedilha. Vai ficar assim, ó. Nascer. Não preciso do Cedilha. Pergunta pra mim. Vamos lá. Vou perguntar pra quem tá aparecendo na sequência da T aqui, tá? Laurinha. Laurinha, aqui a palavra é crescer. Tia. Crescer. Tá? Note que vem antes da letrinha E. Se vem antes da letrinha E, eu vou usar o SC ou SC? SC. Isso. Se vem antes da letrinha E. Deixa eu ter mudado de cor. Eu uso o SC. Ô, Tio, achei que eu ia errar. Só que eu preste a atenção quando a Natália falou. Davi. Vieira. Davi Vieira. A palavra é nasço. Eu nasço. Tá? Se eu falo nasço, vem antes da letrinha O. Eu vou usar o SC ou SC Cedilha? SC Cedilha. Isso. Porque antes da letrinha A ou da letrinha O, nós usamos o Cedilha. Deixa eu ver quem vem depois do dia, Davi. Nicolás, tá ouvindo a tia Nicolás? Estou. A palavra é desço. Eu desço a escada. Se o C vem antes da letrinha O, nós vamos usar o SC ou SC Cedilha? SC Cedilha. Isso. Vai ficar assim, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Desço. Porque antes da letrinha A ou da letrinha O, nós somos obrigados a usar o Cedilha, tá bom? Lavinha, tá ouvindo a tia? Sim. Lavinha, a palavra é piscina. Na palavra piscina, o C vem antes da letrinha I. Se ele vem antes da letrinha I, eu vou usar o Cedilha ou não? Cedilha, não. Não, eu não uso. Porque eu só uso se vem antes da letrinha A ou da letrinha O. Muito bem, Lavinha. Piscina. Deixa eu ver a mão aqui, ó. Piscina. E por último, Davi Cavalcante, tá me ouvindo? Aham. A palavra é nascente. Davi Cavalcante, eu uso o Cedilha ou uso o C sem o Cedilha? O C sem o Cedilha. Isso. Por quê, tia Larissa? Porque o C veio antes da letrinha E. E antes da letrinha E ou letrinha I, eu não preciso usar o Cedilha. O mesmo ocorre, gente, com essas palavras assim, ó. Você. Tem gente que escreve errado. Tem gente que escreve assim, ó. Vou. Você. E tá errado, tá? Tia, por que tá errado? Porque antes da letrinha E, a gente não usa o Cedilha, tá? Isso aqui tá errado. A palavra você é sem o Cedilha. Vamos continuar agora. Vamos ver o que é que tem pra depois desse aqui. Nós vamos fazer a atividade da página 152. Abrir o livro de português na página 152. Vamos lá. Primeira questão. Lavínia, lê pra mim a primeira questão, por favor. Tá ouvindo a tela, Vinha? Natália, por favor, lê pra mim a primeira questão. Tá certo. Observe o exemplo e continue. Pronto. No primeiro tem nascer. Ele trocou o nascer por nasso. Em vez de ficar nascer, ficou eu nasso. Aí no lugar de ficar crescer, vai ficar eu cresço. Tá? Vamos lá. Deixa eu te botar aqui primeiro. A primeira linha já tá respondida, faz embaixo. Vai ficar assim. Eu cresço. Aí, gente, lá em cima tem descer. Se no lugar de crescer, eu cresço. No lugar de descer, vai ser eu... Subir. Não, não é o contrário. No lugar de crescer, é cresço. E no lugar de descer, vai ser desço. Tá? Eu desço. Ah, tia? Oi. No lugar de florescer, vai ser eu floresço. É que eu tava tentando achar a página. Mas a tia perguntou, meu amor. Se todo mundo tinha aberto e você não disse que não tinha. Agora vamos cobrar o primeiro. Tem que falar. Liga o microfone. Tia, tia, eu tô abrindo a página que a tia espera. Agora, se ficar calada, a tia não vai saber. Isso aqui é a internet. Laurinha, lê pra mim o segundo, Laurinha. Liga o microfone. Sim, tia. Tá bom, vou ler. S, pá. Não, S, mais E. S, é. S, mais S, é. S, pá. Separe a sílaba das palavras. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos separar. Letra A. Pis. Opa. Sim. Na. Ah, nunca o S e o C vão ficar juntos, tá? Eles ficam separados. Letra B. Fascículo. Faz-ci-co-lo. Letra B. Crescente. Essa é a letra C, né? Crescente. Crescente. Oi. O A B é pra C com S que tem aqui no nosso. Você colocou os E. Porque foi o computador. Quando o tia fez isso, ele mudou. Foi o corretor. Olha, as outras palavras estão certas e ele tá grifando vermelho, mas não tá errado. É porque tá com o tracinho. Quando tá o tracinho separado, fica diferente pra eles. Eles não entendem, né? O que a gente tá fazendo. É uma máquina. Vamos lá. Na. Sem. T. Letra E. D. Vamos pra esse ladinho aqui, pra ficar parecido. Letra F. Disciplina. Disciplina. Letra G. A. Ó, tá vendo? Foi, pusei de novo. Tia, acabei a primeira. Sim. Ô, tia. Ah. Oi, Laura. Ah. A primeira. A pessoa tem que fazer esse E que você fez. Ou pode fazer o meu E. Eu posso fazer o E que eu sei. Pode fazer o seu, meu amor. Tia, eu já acabei. Muito bem. A, crê, sem, tê. I. A. 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 Sorris Tá, que nome grande A Tia vai apagar o primeiro, tá, gente? A Laurinha terminou, eu já vou apagar no primeiro Por favor, Lavínia, lê o terceiro pra mim Tá, que escreva o contrário das palavras escritas a seguir Usando o prefixo 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 In In Nós vamos usar o in no início dessas palavras E vai fazer o contrário Por exemplo, a palavra é disciplina Se eu colocar o in no início, vai virar o quê? Disciplina Indisciplina, é isso Aquele aluno indisciplinado É aquele aluno desobediente, né? Indisciplina Indisciplinado Letra B Deixa eu botar aqui, peraí Na letra B A gente tem discreto Se colocar o in na frente, vai ficar o quê? Discreto Indiscreto 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 Eu não sei por que Eu já sei a resposta e não copio É isso para você Letra C Consciente Qual é? Se eu colocar o in, vai ficar como? Fica Inconsciente Inconsciente Aquela pessoa que está desacordada, né? Que está desmaiada Inconsciente Que não tem consciência Inconsciente Vamos aguardar um pouquinho que a gente já vai para a quarta questão, tá? Ô tia, eu já estou na letra D Quarta questão, Natália Lê para mim, por favor Tá certo Completa cruzadinha Pode ler a letra A Tanque para natação Qual é o tanque que nós usamos para natação? Piscina Piscina Letra B Passar a ter vida no exterior no mundo Passar a ter vida no exterior no mundo Quando uma pessoa está dentro da barriga e ela sai da barriga, aconteceu o que com ela? Ela nasceu Ela nasceu, então aqui está querendo dizer Quando você vem para o exterior, né? Quando você vem para o mundo, você... Essa pessoa vai nascer Nascer Na letra B Eu acabei a letra E Muito bom Pode ler, tia? Pode Lugar onde o rio nasce Quem sabe o nome do lugar onde o rio nasce? Praia? Não É uma nascente A nascente do rio Laurinha, a gente pode apagar a letra F Não, tia Eu estou na letra F O que é na letra B? Então não para fazer nascer Dá sim Dá sim Olha o que você escreveu letra A mais Deixa só a Laurinha terminar a letra F que a gente faz a letra D Lê pra mim Responde Nícolas Sabe dizer, Nícolas? Qual é? Eu acho que é estudante Sinônimo de aluno Estudante é um sinônimo de aluno Mas não cabe aí Vai ser a palavra Não tem costume de ouvir Mas vamos ouvir agora Quando alguém falar Dicente A gente está falando de aluno, tá? Dicente é um aluno E o docente é um professor E a cabela letra G Vamos lá, gente É por enquanto que a turquinha está terminando de fazer a tarefa Nós vamos ler os quadrinhos da página 153 A tia vai começar a ler e vai pedir para o próximo iniciar, tá? Então prestem atenção para saber onde está História em quadrinhos História em quadrinhos Mãe, já arrumei o meu quarto A senhora precisa de alguma ajuda? Lê pra mim, Natália Você pode me explicar esta nota? Davi Cavalcante A E5 Certamente Esta é 5 Esta é 4 E esta é 3 Nícolas Nícolas Lá vinha Quero saber Quero saber por que você tirou essas notas abaixo A matemática não é o meu forte Esta aqui é de ciências O professor não sabe explicar direito o assunto E a de geografia Por que eu tenho que saber informações de todas as cidades do Brasil Se eu moro só aqui em Recife? E foi assim que acabou a conversa Ele acabou indo estudar, né? A mamãe dele botou ele para estudar Vocabulário Vamos ler o vocabulário Deixa eu ver quem está por aqui Para ter pedido para dar uma lida David, lê para mim o vocabulário É que página? 153, meu amor Nícolas, está ouvindo? Alô, estou Lê para mim a página 153 Vocabulário História em quadrinhos É não, é no vocabulário, lá embaixo Arrumei Coloquei em ordem Ordem e organizei Certamente Usado para responder Possivelmente a um pedido Sem dúvida Claro Forte Que tem bom entendimento Em determinado campo do saber Ou da vida prática Sim, acabei a letra J Tá bom, meu amorzinho Pode ir fazendo Porque tudo bem se eu fiz o T e o A Embaixo da linha Gente, aí nós vamos Para a página 154, tá bom? A tia vai mandar outro link Tia, tu